A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, foi demitida. Se vocês não se lembram, é aquela ministra que diz que trabalhar ganhando só 30 mil reais por mês era trabalho escravo, afinal ela tinha direito a mais 30 mil reais porque é uma desembargadora aposentada. Agora vocês devem se perguntar por que esse tipo de absurdo acontece no Brasil. Existe um negócio chamado teto constitucional, que é o máximo que um funcionário público pode ganhar. E funcionário público você pode incluir juízes, promotores, desembargadores, senadores, ministros de Estado e até o Presidente da República. O limite máximo é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de cerca de 30 mil reais. Agora existe algo também chamado super salário, que infelizmente é uma invenção principalmente do nosso judiciário que permite com que os funcionários consigam passar desse teto constitucional. Então, por exemplo, a gente teve o caso do juiz do Mato Grosso, que conseguiu sacar em um só mês 500 mil reais. A gente teve o caso também de um ex-desembargador do TJ do Rio de Janeiro, que em um único mês, numa tacada só, conseguiu sacar 1 milhão e meio de reais. E justamente para essa patifaria acabar, o MBL apoia o projeto 6726, que já está sendo analisado, já está avançando na Câmara dos Deputados. Nós colhemos diversas assinaturas, fizemos o projeto avançar e agora, na comissão, a gente precisa dar a ajuda de vocês para que ele caminhe de vez, para que ele seja votado e que, de fato, a gente acabe de uma vez por todas com essa patifaria com o dinheiro público. Mais uma coisa que contribui e bastante para o fim desse abuso dos privilégios do funcionalismo público é a reforma salarial, que muito provavelmente vai ser debatida no Congresso ainda esse ano. Hoje, você tem uma carreira, por exemplo, de funcionalismo público, em que você já sai formado da faculdade ganhando 19 mil reais com um salário máximo de 23 mil reais. Ou seja, não existe plano de carreira, não existe incentivo nenhum para que esse funcionário, a longo prazo, estude, trabalhe mais, se torne mais produtivo para subir na sua carreira. Então, essa reforma salarial inclui, por exemplo, transformar esse cargo que inicialmente ganharia 19 mil reais para um cargo que receberia 5 mil reais inicialmente, evoluindo ali com 30 etapas, como já acontece na iniciativa privada. É um absurdo que o salário médio do funcionalismo público seja 60% maior do que na iniciativa privada. Afinal, não existe dinheiro público. O governo não planta dinheiro e colhe o dinheiro numa árvore. Existe dinheiro do trabalhador, existe dinheiro do pagador de impostos. E é justamente da iniciativa privada que esse dinheiro sai. Então, já passou da hora da gente fazer uma reforma salarial para que o funcionário que trabalha na iniciativa privada, para que o trabalhador que muitas vezes, em regra, a maioria dos trabalhadores, recebe só um salário mínimo, pague de pagar os privilégios de todos esses marajás da nossa república.